Indo pro canal de um Bahia de Arrugações Marcinha Sousa É pra tocar no paradão Sei que eu encontrei no futuro alguém Meu coração nunca entenderam triste fim Agora tanto faz, eu não vou voltar atrás Eu tô firme, eu tô firme Me lembro quando dava tudo por ti Seu jeito tão machista fez chegar ao fim Eu quero é vingar pela sua estupidez Eu tô firme, e hoje eu quero viver Sucesso novo Já não me fizemos Eu tô firme, eu tô firme, eu tô firme A batida igualmente do seu paredão chegou Marcinha Sousa Em nome de Lino, só dos mãos Nem que eu encontre no futuro alguém Meu coração não quer entender um triste fim Agora tanto faz, eu não vou voltar atrás Eu tô firme, eu tô firme Me lembro quando dava tudo por ti Seu jeito tão machista fez chegar ao fim Eu quero é vingar pela sua estupidez Mas eu tô firme, mas eu tô firme Mas eu tô firme, e hoje eu quero viver Vem no Fizer, vem no Fizer, vem no Fizer e dá massinha É o nome deles É Pedro do Teclado Mossinha Sousa HP Estúdio Baredão malvadão Vem na batida Vem no Fizê Sucesso novo Marcinha Souza É pra tocar no paredão E o seu coração Não existe nada Em nosso caminho Apenas dois corações E um desejo Segundo por segundos Sem você duram horas Não liga pra quem espera O nosso fracasso Da plateia vão nos aplaudir Mas sem ti Não dá pra viver Falem o que falar Eu amo você E aqui Não existe nada Em nosso caminho Apenas dois corações E um desejo E aqui Fique com você Chora no Fizê Vou ligar pra mim Mais um sucesso Meu amigo Márcio Santos Márcio Santos Márcio Santos Márcio Santos Márcio Santos Márcio Santos Corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos eles E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Prazeres FM, Hugo Grangeiro Alô Dela Inácio Rádio Jardim FM Olha nós aí Corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos eles E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos E a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Meu amigo Antônio Elton Renato Baiano Adriano Chinomania Vem no Pizer Marcinha Sousa Falando de amor Quando eu te vi O mundo parou apenas para mim Não acreditei Que pudesse amar você Tanto, tanto assim Não sei se vou suportar Ah, 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 ah Viver sem você não dá Não acreditei Que pudesse amar você Tanto assim Me apaixonei E agora eu não consigo fugir Eu te amo demais Traz a minha paz Meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor Quando eu te vi O mundo parou apenas para mim O mundo parou apenas para mim Não acreditei Que pudesse amar você Tanto, tanto assim Não sei se vou suportar Ah, 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 ah Viver sem você não dá Não acreditei Não acreditei Que pudesse amar você Tanto assim Me apaixonei E agora eu não consigo fugir Eu te amo demais Traz a minha paz Traz a minha paz Oh, meu amor Oh, meu amor Bora, Robinho do Paredão Chama no piseiro Bacinha Sousa Em nome de Lemos Produções Meu amigo Simão Rádio Simão na web Só toca a massinha Vai com calma aí, moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Assim, passinho, tem ou não Será que não é melhor A gente tá manchando por algum momento Me conhece primeiro Eu tô 100% Mas eu não vou negar Que lá no fundo eu tô quase cedendo A minha vontade só tá perdendo o medo Me fala se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que você dá um beijo E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá assim de novo Daqui a um mês e pouco igual eu tô agora Me fala se vale a pena Pedro do Checado E Marcinha Sousa Valdeiro do Paredão Será que não é melhor A gente tá manchando por algum momento Me conhece primeiro Me conhece primeiro Eu não tô 100% Mas eu não vou negar Que lá no fundo eu tô quase cedendo A minha vontade só tá perdendo o medo Me fala se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que você dá um beijo Que você dá um beijo E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá assim de novo Daqui a um mês e pouco igual eu tô agora Me fala se vale a pena A gente se beijar A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que você dá um beijo E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá assim de novo Daqui a um mês e pouco igual eu tô agora Me fala se vale a pena Aldemir Inácio Ivan da Vã Laércio do forró E Ivan Dino Arena Gravando tudo HB Estúdio Pedro do Ciclado Emacena Souza Olho da Sul Martinho Souza E o Anderson cantou E o velho da pisadinha pra vocês Alô DJ, prepare o batidão Se liga eu vou mostrar que é muita agitação Hoje é o dia, não pare de mexer Essa festa agitada, esse swing é pra você Alô DJ, prepare o batidão Se liga eu vou mostrar que é muita agitação Hoje é o dia, não pare de mexer Essa festa agitada, esse swing é pra você Marcinha tá chegando com o som de estourar Vai tocar nos paredão e todo mundo vai gostar E desce, requebrando até o chão Sobe, requebrando até em cima Eu quero ver todo mundo fazer Eu quero todo mundo nesse clima E desce, requebrando até o chão Sobe, requebrando até em cima Eu quero ver todo mundo fazer Eu quero todo mundo nesse clima Valeu meu amigo, Anderson cantou E o velho da pisadinha é sucesso Tamo junto Marcinha É o Anderson cantou Véio da pisadinha Marcinha show Alô DJ, prepare o batidão Se liga eu vou mostrar que é muita agitação Hoje é o dia, não pare de mexer Essa festa agitada, esse swing é pra você Alô DJ, prepare o batidão Se liga eu vou mostrar que é muita agitação Hoje é o dia, não pare de mexer Essa festa agitada, esse swing é pra você Marcinha tá chegando com o som de estourar Vai tocar nos paredão e todo mundo vai gostar E desce, requebrando até o chão Sobe, requebrando até em cima Eu quero ver todo mundo fazer Eu quero todo mundo nesse clima Desce, requebrando até o chão Sobe, requebrando até em cima Eu quero ver todo mundo fazer Eu quero todo mundo nesse clima Tamo junto Marcinha Show Eu quero beijar Eu quero beijar Obrigado.